Oh igreja, não revele não, o segredo do seu grande poder As talilas querem que toquearem, os filisteus também querem te prender Clame o sangue de Jesus, pra essa casta de inimigo combater Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Oh igreja, se tu tem pra aquecer, tem também a famosa Jezabel Tem fazendo em ti suas trincheiras, e fundando em ti o seu quartel Vai embora, abate a santidade, ninguém entende, é uma torre de label Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Conheci muitas igrejas poderosas, foi de caída, sem porte e sem poder As Dalilas, Filisteus e Isabel, fizeram nela o seu trono de poder Oh igreja, se abrigue no Senhor, para a façanha do inferno não sofrer Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer As voltas do cordeiro vem chegando, as virgens loucas estão andando por aí Com as suas lamparinas sem azeite, não se preocupam como onde subir Quando acordarem será tarde para elas, e com lamento elas vão ficar aqui Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Igreja sábia no Espírito de Deus, ninguém se engane e não pode te prender E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer E será a igreja arrebatada, quando Jesus nas nuvens aparecer Sumiu, 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 eu povo aqui da terra não viu Sumiu, sumiu, eu povo aqui da terra não viu Existe crente na igreja do Senhor, que todo povo acha ele diferente Esse irmão anda sempre em santidade, é pessoa de verdade, sempre ele é bom crente Aquele irmão sempre vive revestido, é testemido e sabe andar no meio de gente E na igreja ele chega preparado e o demônio é derrotado E esse irmão é super quente, sabe porquê que ele é assim É super quente porque é muito avivado É super quente, abençoado, de oração e de joelho calejado Um crente assim quando entra na igreja, é conhecido só no modo de entrar O inimigo fica logo desenquieto, sabendo que o tom dá certo quando ele começa a orar Quando ele ora a igreja pega fogo e os demônio vão saindo de repente Está pegando e o fogo está caindo e os demônio vão saindo E esse irmão é super quente, sabe porquê que ele é assim É super quente porque ele é avivado É super quente e abençoado, de oração e de joelho calejado E esse irmão é super quente, sabe porquê que ele é assim Eu creio Senhor, eu creio que o Senhor vai operar Sinais de maravilhas aqui neste lugar Por anos enfermos e o demônio expulsar É Cristo que está operando, seu poder manifestando E a igreja vai se alegrar Eu creio Senhor, eu creio que o Senhor aqui está Com poder e grande glória, que veio abençoar As tuas mãos despedidas para nos abençoar As bênçãos nesta igreja é o que o Senhor deseja É ver a igreja se alegrar Eu creio Senhor, eu creio que o Senhor vem derramar O culto nessa igreja O culto pentecostal O dom e língua estranha O Senhor vai descelar É sempre uma igreja selada E no céu está registrada Satanás não a pode notar Irmãs, mas senhoras que são amigas Obreiras Deverão ser as primeiras A chegar na condenação E o pastor vai chegando alegremente Ao chegar ele já sente o poder na oração Pioneiras Obreiras Túmeras Que compõem o cerdo de oração Que odeias Umbreiras Ueronmeiras Para a heroína Só a minha saudação As igrejas e as irmãs estão batalhando Ela vai só aumentando o número de cristão E muitas vezes os irmãos estão trabalhando As irmãs estão orando no circo de oração Pioneiras, bombeiras Que compõem o circo de oração Pioneiras, bombeiras Para as heroínas vai a minha salvação As igrejas por aí estão crescendo E também se desenvolvendo Ela tem sua razão E o pastor, ele é sempre decepido E tem constituído o circo de oração Pioneiras, bombeiras Que compõem o circo de oração Pioneiras, bombeiras Para as heroínas vai a minha salvação Certo dia um macumbeio Querendo se engrandecer Dizia que o Deus dos crentes Não tinha nenhum poder Ele entrou numa igreja E foi perdendo galer Ele chamava o seu dia Mas o demônio não veio Era um homem esquisito Queria fazer bonito E o bonito ficou feio Ele passou grande a ter No meio daquele povo Queria se levantar Tornava a cair de novo Quero provar pra você Que Jesus de Nazaré Seu poder joga por terra Seja um demônio qualquer O macumbeio tremia Levantava e caía E não parava em pé Ficou muito envergonhado Perante aquele povão Ele ficou todo sujo Com a roupa da cor do chão Confessou na mesma hora Que ele estava enganado A igreja é poderosa E com sangue foi comprada Pensava que os seus guias Na hora lhe protegia Eles não estão com nada Pessoa que serve a Deus Nunca deve ser pra frente Deve ser um homem humilde Pessoa inteligente Ter certeza no que fala Na terra ser mais prudente Revestido de poder Assim sempre ser bom crente Precisa estar seguro Na sombra o único tem que Tem que ser assim Tem que ser assim Se quiser entrar no céu Você tem que ser assim Tem pessoa na igreja Que nem parece ser crente Lá fora ele é uma treva Na igreja ele é impertenente Não procura se humilhar Como ele é dente por dente No céu não entra em pureza Nem também homem valente Só quem estiver seguro Na sombra do onipotente Tem que ser assim Tem que ser assim Se quiser entrar no céu Se quiser entrar no céu Você tem que ser assim Lá fora ele é incrédulo Na igreja é impertinente Só vê perfeito um no outro Ele mesmo é indecente É mentiroso lá fora Na igreja ele também mente É digno de exclusão Essa pessoa é impotente Os santos estão seguros Na sombra do onipotente Tem que ser assim Tem que ser assim Se quiser entrar no céu Você tem que ser assim Rei Davi sentiu um dia Estando em Jerusalém Queria beber da água Lá da ponte de Belém Lá da ponte de Belém As varroas são bastante Missionário vai avante Esse trabalho vai bem Vai missionário Jesus com a ponte também A mulher samaritana Bebeu da água também Ela ficou saciada Esse sentiu muito bem Esse sentiu muito bem Missionário já é hora Buscai as almas que choram Esse trabalho convém Vai missionário Jesus com a ponte também Os momentos estão chegando Jesus está para vir As almas estão sofrendo A ponto de não resistir A ponto de não resistir Missionário Missionário quando ora Os demônios se apavoram Sem querer tem que sair Vai missionário O povo espera por ti Missionário Missionário foi chamado Pra cumprir sua missão De orar pelos infernos E pregar a salvação E falar da salvação Essa ponte está jorrando E você vai tirando As almas da perição Vai missionário Não perca seu galardão Não perca seu galardão A salvação Salomão Para a glória de Deus Foi tão linda a inauguração Israel teve grande vitória Com os trabalhos do rei Salomão Israel é nação de Deus Esse povo não fechava as mãos Seu prazer era ver construído A casa de oração As ofertas que o povo trazia Era feita com satisfação O Senhor também abençoava O esforço do rei Salomão Hoje em dia é tudo diferente Eu já tenho prestado atenção Muitos crentes gostam de igreja Mas nos traz sua contribuição O pastor padecendo sozinho Pra fazer a sua construção O aparento não ajuda com nada Do seu bolso não sai um custão Salomão foi um rei bem disposto Trabalhava com dedicação Fez a festa maior da história E Deus veio na inauguração E encheu o tempo de glória Grande honra pra aquela nação Até hoje ainda se comenta Os trabalhos do rei Salomão Na cabeça das minhas irmãs O inimigo põe o que não presta Vai cortar o cabelo curtinho Ainda faz uma branca na testa Não deixa de ir à igreja Com roupa curta e bem devotada Maquiada com muito capricho E também suas unhas pintadas Não faça assim minha irmã E que ai também meu irmão Jesus que ama tanto Pra te ver nessa situação Não faça assim minha irmã Não faça assim minha irmã Vigiai também meu irmão Jesus que ama tanto Pra te ver nessa situação Irmã que se veste assim Irmã que se veste assim Com roupa muito degustada Diz que a moda é unicef E não vê nisso nada de errado Acha que o tempo é o tempo Acha que o tempo é moderno Acha que o tempo é moderno Jesus que ama tanto Pra te ver nessa situação Jesus que ama tanto Pra te ver nessa situação Jesus que ama tanto Pra te ver nessa situação O tempo é o tempo que eu vou te ver nessa situação E aí O tempo é que eu vou te ver nessa situação